Bom, gente, demanda, tags e descrição. Primeira parte, tem um cara que eu gosto muito, um pensador, que se chama Marcelo Tasso. Não, brincadeira. Seth Gold, ele diz o seguinte, crie um produto para uma demanda e não uma demanda para um produto. Gente, se eu já tenho busca no Google, no YouTube, por que eu vou ficar criando na minha cabeça termos que ninguém está procurando hoje? Vou ficar simplesmente criando termos. Se o meu negócio, eu preciso dessa galera entrar, que está procurando isso, depois convertei no meu funil, eu preciso achar qual é a demanda que a galera está procurando. E eu vou te ensinar a maneira mais simples de você entrar no YouTube e achar se uma palavra-chave tem busca ou não. Você simplesmente digita, esse é o processo que eu fiz no meu vídeo, como ganhar seguidores no Instagram grátis. Quando eu digitei como ganhar seguidores no Instagram, ele sugeriu vários. Quando ele sugere vários, não é simplesmente para te ajudar e falar, ah, você também pode procurar esse. Ele está te mostrando que essa palavra-chave é popular no YouTube. Tem muitas pessoas que estão procurando variáveis dela. Então, por que eu tenho que inventar de colocar alguma coisa que não tem demanda hoje? E outra coisa, eu uni o tutorial do Instagram também, está no meu vídeo no final, vou mostrar como que ele ficou ranqueado. Gente, agora vem a tag. O que é tag? Tag é etiqueta, né? Sabe, Neymar está lá e tem etiqueta dele. Jogador, craque, Paris, não sei. Só o que descreve ele. No nosso vídeo, no momento que você está editando o seu vídeo, tem as tags. Gente, por que eu não pego exatamente as buscas que o YouTube está me dando e não coloco nas tags? E a gente começou a fazer isso, nosso ranqueamento foi embora. Eu tenho que desabafar o negócio. A gente pegou um vídeo do Eric Rocha, que ele palestrou no meu evento, e a gente colocou no YouTube, ranqueou em cima dos vídeos dele. E aí eu achei, ele falou, ah, malandrinho. Ele falou desse jeito, né? Pegou um vídeo do Fire lá e tentou ranquear em cima do nosso. Isso aqui funciona, galera. Vamos lá. Descrição. A sua descrição do YouTube, eu estou cansado de ver. 99% dos vídeos, a galera coloca nada de descrição. Simplesmente coloca esse vídeo aqui. Lembra o roteiro que você escreveu lá atrás? Copia e cola aqui se quiser, ou explica melhor. Não precisa fazer spam de palavra-chave aqui. Mas coloca a descrição. O YouTube precisa ler sobre o que é o seu vídeo. Ajuda ele, gente. Reutilização de conteúdo. Vou dar um exemplo prático para você. É uma estratégia que eu chamo de ciclo domination. Que é o seguinte. A Luísa Trajano, do Magazine Luísa, teve palestra no meu evento lá em maio, em São Paulo. E a gente pegou a palestra dela e foi soltar no meu YouTube. Quando a gente soltou no YouTube, eu pedi para os meninos, vamos fazer um artigo com a palestra dela? E o artigo dela se transformou também, a gente pegou a palestra e se transformou em imagens para o Instagram, para o Facebook, se transformou em podcast, se transformou em e-book e infográficos. A gente começou a distribuir o conteúdo. Olha, dá uma olhada nesse infográfico. Tem uma coisa que ela falou, três práticas indispensáveis. Que é o que ela falou de uma empresa crescer e tudo mais. E ela falou, um, os grandes focos foram, todo cliente quer ser único, inovação e sucesso da persona, ou sucesso do seu cliente, quando ele chega desde a sua loja, enfim. A gente separou isso em infográfico, gente. Isso acabou virando uma isca digital, que é para captar e-mail, leads, para o nosso funil, enfim, ou quem vem do vídeo. Acabou a transição humano no Slideshare. A gente colocou no Slideshare e colocamos no Pinterest. E Slideshare ranqueia bem, tá, gente? Ranqueia muito bem também em algumas situações. Virou e-book, também um e-book grátis, uma isca digital que também foi para ser baixada, Slideshare e isso. Isso era muito legal. Ele transforma o seu e-book em uma revista digital. A gente transformou. Olha essa foto no Facebook. A gente colocou lá, teve 1.100 curtidas. 44 compartilhamentos. Uma simples frase que ela foi lá e falou, as pessoas me acham muito inteligente, mas eu não sou, eu faço perguntas inteligentes. Isso foi uma coisa que ela soltou, uma frase de efeito que ela soltou. A gente simplesmente pegou uma foto dela palestrando e colocou a frase. Olha, eu teria perdido essa interação. A gente ainda tem muita imagem dela para soltar durante a palestra. Se você quer colocar o seu conteúdo, você gerou um vídeo. Você quer colocar o seu vídeo de podcast, essa dica é muito legal. Aprendi com um amigo meu, Diego Magabeira, que distribui o seu podcast. Até para Spotify. Eu não escuto muito podcast para ter que baixar o aplicativo, mas se estiver no Spotify, meu, ele conseguiu colocar os podcasts nele no Spotify. Muito legal isso. wrotenot.com, tá? Você coloca no iTunes, SoundCloud, Google Play, Deezer. Galera, a mesma coisa você pode fazer quando você escreve um artigo. O seu artigo pode virar tema para o seu vídeo, pode virar e-book, infográfico e tudo mais. Por que não reutilizar esse conteúdo? Agora vem uma dica bônus para vocês. E a dica bônus é uma dica também. No seu canal do YouTube, quem for assistir um vídeo meu, vai ver que toda vez agora no vídeo, eu falo, vou te ensinar três coisas. Chego no final e falo, peraí, agora eu tenho uma dica bônus. E eu dou uma outra dica talvez tão boa quanto ou melhor. E isso faz, isso começou a dar retenção para a gente, que é incrível. Vocês assistem Porta dos Fundos, né? No final do Porta dos Fundos, eles acabam, passam os créditos, e o que acontece depois? Vem uma piadinha final. Eu sempre que estou assistindo um vídeo, eu fico até o final para ver aquela piadinha que ainda vai rolar. Os caras não são bobos, eles não estão fazendo aquilo à toa. Eles fazem isso porque vai ter mais retenção. E eu comecei a fazer isso no meu conteúdo agora. Toda vez eu estou educando a minha audiência, que depois disso vai ter uma dica bônus ainda. Então, peraí, deixa eu pegar. Então, eu vou dar uma dica bônus de Instagram para vocês. Lembra, eu falei retenção e interação. Agora é hora de interação também no Instagram. Eu peguei uma imagem aqui que eu fiz, que eu até copiei a ideia do Gary. Gosto muito do Gary, Paulinha. Toque duas vezes na tela para dar um high five. Gente, isso aqui foi uma das fotos... Na época, eu acho que foi a foto mais curtida que eu tinha, porque a pessoa tocava aqui e dava um curtir no Instagram. Quem nos segue e entra lá na Segredos da audiência vai ver essa imagem. E aí, já tem mais tempo, mas se eu for olhar, ela teve 15 mil de alcance, enquanto a segunda, que também foi muito comentada, mas ela foi quase que o dobro da segunda que mais tinha alcance em um ano. E aí, a gente começou a fazer vários testes que isso mostra para a gente que interação aumenta o seu alcance. De novo. Gente, por que eu estou falando isso para vocês? Estou mostrando os testes? Vai surgir uma nova rede social? Isso aqui, eu apliquei o mesmo método no Google, que me deu uma única palavra-chave, 500 mil visitas por mês. De novo, interação. Então, vamos lá. Gente, uma coisa simples que vocês podem aplicar no Instagram de vocês. quem vocês acham que teve mais curtidas e mais alcance? A imagem 1 ou 2? 2? 1? A 2 teve 45% mais. Uma coisa simples de encontrar, de temperatura. A gente fez a imagem. E essa aqui? A 1? A 2 foi 27. Eu estou mostrando esse teste aqui. Ele vem com base de vários outros. Esse é apenas uma mostragem, tá? Apesar daquela foto, tem um cara muito bonito ali que está aparecendo mais. Mas, no caso aqui, as pessoas queriam ver a frase. Então, o foco tem que ser no que você quer que as pessoas leiam rápido e interajam, tá? Bom, eu criei uma fórmula. A gente começou a criar muitos processos da empresa. O pessoal tem que saber o que é. Quando a gente for replicar em vários... a gente replica em vários outros negócios, como que a gente... O meu funcionário vai saber fazer. A gente começou a fazer muito processo. E a gente criou uma fórmula do post perfeito no Instagram. Uma coisa simples. Você coloca uma imagem, tem um negócio verde e um azul. Por que você não pergunta para a pessoa qual que vocês preferem, um verde ou um azul? Deixe a sua audiência comentar. ela vai dar mais interação para o seu post, mais alcance. Música 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 Tchau.